Olá, 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 o meu nome é Agatha, o meu e-mail é duniazada.com e esta é uma leitura intemporal, não importa quando é que você vai encontrar este vídeo, é relevante para si no momento em que encontrar, para saber como é que vão ser para si os seus próximos dois dias, como é que vão ser os próximos dois dias para si e pode escolher A ou B, A ou B. Se quiser trabalhar comigo como ghostwriter, como escritora fantasma, escreva para Duniazada arrobasnovelo.com, terei todo gosto em trabalhar consigo, isto pode ser em português ou em inglês. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, vamos ver como é que vão ser os próximos dois dias para si, escolha A ou B, A ou B, ok? A, B. O que eu estou a usar aqui, o tarot que eu estou a usar é o Spirit Song Tarot. Então, se escolher o A, como é que vai ser? Os próximos dias, temos o seis de penas com a temperança, oh, que bonito, transição e insight, não sei como é que se diz insight agora em português, e a balança, balance and harmonia, harmonia, não sei como é que se diz, não sei traduzir isto, mas parece-me que é, os próximos dois dias vão ser dias de seis de penas ou seis de espadas, em que as coisas, em que se está a movimentar para uma situação de recuperação, de boa saúde, se tiver aqui problemas de saúde, a temperança é a mesma coisa, em que as coisas estão a recuperar a todos os níveis, principalmente a nível de saúde, a nível físico, talvez até a nível mental, ou se está a recuperar de alguma coisa, está a ir para águas supostamente mais calmas. Isto também pode ser assim a tipo a nível psicológico. Para outros, isto até pode ser literalmente você viajar para encontrar, para descansar, ok? Ou para encontrar alguém do signo de Sagitário, porque temperança está conectado com Sagitário. Eu estou a ver aqui a zebra, alguns até podem viajar, durante os próximos dois dias você até pode viajar por ar para ir para a África, para ir para um safári fotográfico, não é? Depende, não é? Isto há várias maneiras de ler aqui. Esta é uma leitura intemporal e é relevante para a altura em que você encontrar, portanto dois dias, se fosse encontrar isto daqui a um ano, esta leitura é relevante para si. Muito bem, se escolheu o B, como é que vão ser os próximos dois dias para si? E eu tenho aqui o nove de, ai meu Deus, de conchinhas, que é o nove de copas, que é gratidão e fulfillment, é um sentimento de ter cumprido aquilo que desejava, de ter adquirido ou ter aquilo que sempre desejou. E depois temos a estrela, olha que bom, paz e cura, paz. Ah, que lindo. Epá, isto é interessante. É assim, isto pode significar que você, se você tiver aqui algum problema de saúde, vai recuperar plenamente nos próximos dois dias. Se não for isso, isto é que um desejo que você sempre teve, uma coisa que você sempre quis fazer e finalmente este desejo é realizado, é realizado, porque a estrela é algo que está conectado com sonhos, com desejos, com ambições. Isto aqui você literalmente pode poder viajar para o exterior, para o estrangeiro. Isto pode ser imigração, isto pode ser uma viagem de férias que você sempre quis fazer, mas é um sonho que é realizado, ok? Ou é uma cura, uma cura de mente, corpo e espírito, ok? Muito bem, esta é a leitura que eu tenho para si. Se quiser, como eu já disse, trabalhar comigo como gostreira, escreva-me para tuniazada.com e eu darei todo o gostinho de trabalhar consigo. É tudo. Bye, bye!